Viva, viva, viva a sociedade alternativa 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 Mas se eu quero, e você quer Tomar banho de chapéu Ou me esperar, papai noel O que eu falar, quem vai entender então? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa 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 Mas se eu quero, e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir, Carlos Cardel Ou esperar, papai noel Então, Paulo, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Muito obrigado.